Olá, meus irmãos, meu nome é Adérito Simões. Como você já sabe, estamos dentro da nossa plataforma Curso de Teologia. Hoje falaremos sobre um urxá cósmico que polariza com o xalá chamar de lo guna. Você já viu os sentidos da vida, já viu as divisões entre universais e cósmicos, já viu também a linha da fé, que é a primeira linha de Umbanda dentro de doutrina de Rubens Saraceni. Já expliquei por que eu falo Rubens Saraceni, não Umbanda Sagrada, você conhece a minha tradição e nós estamos na primeira linha, a linha da fé, sentidos da vida já devidamente explicados. Logunã, então, polariza com o xalá. Por que polariza? Ela atua, esta atuação dentro da doutrina de Rubens Saraceni sempre será de forma polarizada. Lembra? Masculino, feminino e assim, essas duas forças criam algo novo dentro do universo, em qualquer um dos planos e dimensões, seja por conta do plano espiritual, seja aqui no plano da matéria e as diversas dimensões que compõem o plano da matéria. Nós não somos o único plano da matéria, nosso universo não é o único universo da matéria. Acreditamos, ou melhor dizendo, acredito eu que o nosso universo é multiverso, ou seja, existem múltiplos universos e muitos deles, talvez uma infinidade deles, também são físicos. Existe uma infinidade de universos que são espirituais. E existe um universo que se chama Deus, um plano, que é o plano divino, onde se encontra Deus, o maior mistério de todos. E aí sim, ele é perfeito, indivisível, único, onisciente, onipresente. Nós não podemos falar de Deus em um ser, em algo único, é algo único, mas não como individualizado, como algo que é homem, ou que é mulher, ou que é uma energia que podemos definir. Nós só podemos interpretar aqui do local em que nós estamos, desse ínfimo local que nós estamos, que se chama nós mesmos. Nós somos muito pequenos para poder compreender a imensidão de Pai, Pai Criador, diante de todo esse poder que é imenso. Chamamos do grande mistério da criação, chamamos do mistério dos mistérios, e assim é Deus. O áudio está ótimo, pode deixar assim. Logunã. Logunã, polarizando com Oxalá, coloca aqui, isso. Isso de forma escrita fica muito mais fácil de compreender. Logunã, polariza, por que não quer? Aqui, aqui, aqui. Polariza, não escreve, meu Deus do céu. Isso, aqui. Ah, estava escrevendo, mas em preto. Polariza com Oxalá. Ou seja, através desta polarização, atua. Como nós temos Oxalá? Vou dar um clear aqui para fazer a tabela. Não, tabela, põe fundo preto. Coloca fundo preto. Isso, fundo preto. Novo. Muda. Fundo preto. Isso. Como nós temos aqui, Oxalá, nós temos a polarização com Logunã. A princípio e, por lógica desta doutrina, nós temos aqui Oxalá como masculino. Estou sendo bem didático, porque a gente tem tempo, não é YouTube. Então, a gente pode falar o quanto quiser. Masculino. Logo. Logunã é um orixá feminino. Logunã é um orixá universal. Logo. Logunã é cósmico. Temos aqui um orixá, que é Oxalá, passivo. Temos outro que é ativo. Logunã é ativo. Temos Oxalá como sendo positivo. Temos, então, um Logunã como orixá negativo. Fazendo as polarizações. Fazendo as suas complementações polarizadas. Trazendo, assim, a doutrina mais uma vez. Isto de forma geral. De forma geral, a linha da fé trabalha com Oxalá e Logunã. Sendo Logunã com estas características. Porque Oxalá, a sua forma polarizadora, ou seu orixá que polariza com Logunã, é o oposto. Logo, Logunã, sendo o oposto, deve apresentar as características opostas. E eu esqueci que Oxalá é expansor. Expande, por simplesmente existir. Se aqui Oxalá é expansor, Logunã só pode ser absorvedor. De forma simplificada, didática, comum, simples, para que entendamos. De forma polarizada, atua juntamente com Oxalá. Então, Logunã, na linha da fé, é o orixá cosme. Logo, se é o orixá cosme, polarizando com Oxalá, trabalha na linha da fé. Sendo que Oxalá, ele expande a fé. Ele irradia a fé. Por ser passivo, simplesmente por existir, a fé se propaga. Ele não é Oxalá ativo. Quem é ativo no domínio da fé, na linha da fé, na atuação da fé sobre os seres, é Logunã. Portanto, ser ativo ou passivo é significativo dentro desta doutrina. Dentro das explicações de mundo de Rubens Saraceni. Porque nós só encontramos o orixá, a orixá Logunã, na doutrina de Rubens Saraceni. Já vou falar sobre isso. Vou agora falar sobre passivo e ativo nesta região, nesta linha, neste domínio, neste sentido da vida, que foi dado o nome de fé. Sentido da vida no sinônimo de fé. Sentido da vida na palavra fé. Sentido da vida num domínio chamado de fé. Que é juntar as pessoas na fé. Domínio característica, atitude religiosa. O levar a Deus. O acreditar em Deus. O absorver a luz de Deus. E devolver esta luz de Deus às pessoas. A primeira linha de umbanda dentro de Rubens Saraceni, dentro da doutrina que chamávamos antes de umbanda sagrada, e agora eu chamo de um doutrina de Rubens Saraceni, já explicado, é a primeira linha, a linha da fé. A linha que junta em Deus. A linha que transmite o conhecimento de Deus. A linha que professa a Deus. A linha que cuida de todas as outras. As linhas. Por essa razão, Oxalá é o grande senhor de todos os orixás, polarizando com o Logunã, para que esta fé seja equilibrada. Passivo. Simplesmente por existir. Simplesmente porque existe Oxalá e todas as suas hierarquias. Nós temos a irradiação da fé para todo o universo. Oxalá, de forma passiva, emana a fé para todos os lugares. E os seres recebem essa fé e trazem para si, através dos canais distribuidores, destes símbolos, destas forças, destes fatores, fatores da fé. Logunã, por ser ativa, por ser cósmica, todo o orixá cósmico, ele é ativo, ele, ela, mania de falar ele, ela faz com que esta fé seja podada quando estiver ultrapassando os limites da fé que levam à evolução, como também direcionando e acrescentando neste ser a fé que lhe falta. Vamos exemplificar. Vamos exemplificar no nosso próximo vídeo, porque deu 10 minutos, um minuto limite para não ocupar muito do teu 3G ou para também você ficar muito cansado. Vamos falar então deste exemplo. Tira quando extrapola e coloca quando lhe falta.